Boa tarde. Boa tarde, Baretta. Hoje é o Dia Internacional? Isso, Baretta. No dia 26 de junho é uma data intitulada pela ONU, Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional de Combate às Drogas. Então vamos falar sobre elas. Então, durante toda a semana, na verdade, no mundo inteiro existem ações de prevenção, de informação ao combate e ao uso indevido e abusivo de álcool e drogas. Existem muitas pesquisas que indicam que mais de 5,6% da população mundial faz uso abusivo de álcool e drogas. Isso é um número muito alarmante, trazendo para a nossa realidade isso significa que mais de 100 mil sergipanos, 120 mil sergipanos já é dependente de álcool e drogas. E a gente vem deixar essa mensagem para toda a sociedade. É um problema que afeta toda a sociedade como um todo. A violência está aí e a maioria desses casos de violência é ligado ao consumo abusivo e o tráfico de drogas. Então também a solução precisa contar com toda a mobilização da sociedade. De que maneira, Baretta? Cada um fazendo a sua parte, tentando trazer os bons exemplos para os filhos dentro de casa. Isso mesmo. Estamos aí nos festejos juninos. É uma boa oportunidade para que a gente possa ou poderia ter boas ações de prevenção, de informação a toda a sociedade sobre o uso indevido de álcool. Muitas ocorrências nesses festejos. Muita ocorrência. Mas muita ocorrência de álcool. Muita ocorrência de álcool. É pela cultura, as pessoas estão cada vez mais consumindo abusivamente o álcool. Acreditando que é uma droga, por ser lista, é uma droga inofensiva, onde na verdade não é. Que não é. Não é. O maior índice de violência doméstica é relacionado ao consumo de álcool. A violência também, principalmente nessas festas, tem o consumo abusivo de outras drogas, mas principalmente do álcool. E é importante que a sociedade se mobilize para entender que álcool é uma droga perigosa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Jardim do Éden. Mais pessoas foram presas de ontem para hoje que vendem êxodo, que vai nessa droga de Heber, nessa droga sintética. E aquele pessoal, daqui a pouco nós vamos ver essa matéria referente a esses casos. É um problema também que afeta a gente estar vendo aí, que isso não é um problema só de pessoas. Muita gente procura sobre droga sintética? Muita gente. Muita gente. E é uma droga que, na verdade, ela circula em todas as classes sociais, principalmente nas classes de média e classe média alta. Porque ela é carinha. Ela é cara, é uma droga cara, é uma comercialização teoricamente fácil, porque não tem muito volume, mas que atinge aí a classe mais bem sucedida da nossa sociedade, que precisa ser combatida, que precisa ter um olhar atento também dos pais na observação do comportamento dos filhos. Então, filhos que não trabalham, que às vezes não têm mesada, uma mesada muito curta, andando de carro importado, né? E o comportamento agressivo também. Agressivo, agitado, né? Deixa de comparecer às reuniões de família, praticar atividades saudáveis, como ir à praia, fazer um esporte. Isso facilmente observado no comportamento dos seus filhos. Jorge, eu quero agradecer a sua participação. Todo mundo tem elogiado a sua participação dentro do meu programa, nos e-mails, nas redes sociais. Quer dizer a você, contei com o seu amigo Baretta aqui, toda a programação aqui da TV Atalá. Baretta, eu que agradeço, parabenizo mais uma vez o espaço. Já vai fazer um ano com a gente, já? Já vai fazer quase um ano, né? Faz um ano no instante. para que as pessoas possam ter acesso a um tratamento digno. Isso aí, isso aí. Um abraço. Vamos trabalhar, fique com Deus. Um abraço. Vamos trabalhar?